Com horas do ano, já as urnas foram fechadas. E ainda estavam pessoas a falar, estavam lá. Estavam apenas importantes. Eles pediam, eles pediam, eles pediam o pai. Há mais uma mulher. Eu que queria dizer porque o que passou mesmo. Mas era muito importante porque eu conhecia a sociedade que aprecia o terrorismo a pesquisar as pessoas manifestarem as suas opiniões.